FIFA PRO CLUBS Bem-vindo Nuno Novo Tiago, jogador e treinador dos Group Gaming de FIFA PRO CLUBS, certo? Correto. E o que é o FIFA PRO CLUBS, Nuno? Bem, como todos sabem, o FIFA é jogado um contra um, normalmente. No entanto, o FIFA PRO CLUBS combina muito mais do que isso. São 11 jogadores, cada um a controlar o seu boneco contra outros tantos do outro lado. E assim se faz o FIFA PRO CLUBS. Diz-me uma coisa, existe mesmo uma pessoa durante o jogo inteiro a jogar com um guarda-redes? Exatamente. É verdade. Agora, quais são as vantagens do FIFA PRO CLUBS para o FIFA normal? No FIFA PRO CLUBS nós treinamos muito a nossa química enquanto equipa e a nossa coordenação. E é por isso que, tal como numa equipa normal, nós temos treinos. Então, tu tens 11 pessoas no meio de um treino a falar de posições, como é que fazem a rotação? Não. Normalmente no FIFA PRO CLUBS nós temos 1, 2 ou 3 treinadores que ditam as posições de cada um. Então, 11 jogadores a jogar ao mesmo tempo? Deve ser uma grande abarilheira. Nós temos apenas 2 ou 3 treinadores que comandam a equipa durante o jogo. Imaginemos que estamos a jogar FIFA, PRO CLUBS, e a minha personagem comete uma falta um bocadinho mais agressiva na tua. Eu lesionava mesmo. A perna da tua personagem quase que saía. O que acontecia? A perna não saía. A perna não saía, claro. E o meu jogador ficava apenas com o símbolo de uma cruz vermelha e levantava-se imediatamente a seguir, visto que era uma falta e o jogo reinicia. Reinicia? Sim, os bonecos spawnam em sítios diferentes do que estavam. E tu representas a seleção nacional da PC? Certo. Como é que está a correr? Neste momento está a correr o europeu, onde a seleção está incluída, e vamos então tentar representar Portugal na máxima capacidade. Mas há uma vez jogaram os 11 juntos, offline? Offline nunca. Nem seleção, nem clubes. E qual seria a vantagem de conseguirem um dia jogar offline? Bem, se um dia fosse possível no torneio, por exemplo, com a outra equipa de Pro Clubs, acho que, em termos de marketing, uma grande evolução para o Pro Clubs, de forma a promover cada vez mais este esporte. 22 pessoas a jogar ao mesmo tempo, e as pessoas a ver cada jogador a movimentar-se ali, era super interessante, no mínimo. Sim, interessante e cativante também, na minha opinião. Só sei de agora, gostava de ver, o teu skill no desafio do Arena. Está desafiado. Sobre tudo o que tens de fazer, Nuno, é chegar a Pac-Man e bater o meu score. Boa sorte, porque, vamos ser sinceros, estás aqui a representar uma seleção nacional. Queres fazer boa figura? Pois, espero bem que sim. Falar nisso, enquanto vocês jogam na seleção, estávamos a falar que vai haver agora uma específica cobertura, não é? O Magazine Virtual é, então, o novo projeto que promove a cobertura dos resumos de cada jornada do Campeonato Nacional e das competições internas portuguesas. E, para além disso, vai começar a transmitir jogos em direto, vai tornar cada vez mais profissional este esporte que é o Pro Clubs. Ok, e agora, como é que isso está a correr? Muito mal. Muito mal. Sabes, é como dizer à minha tia, quando aperta é que dás o teu melhor, entende? Quando estás encostado contra a parede é que dás o teu melhor. E vais fazeres uma vida, em princípio vais demonstrar toda a tua... Toda a minha... Policeste. Eu sei. Exatamente. Minha tia não estava a fazer, perfeito? Não, não estava. E como é que fica o score, então? 5.540. O que estás a dizer? Acho que podia ter feito melhor, mesmo assim. Pá, não é mal. Depois, um bocadinho melhor do que isto no FIFA Pro Clubs, é... Já estamos um bocadinho bem representados. Queres sentar mais uma vez? Não. Acho que vou ficar por aqui. Ficas por aqui? Sim, mesmo. Para os grandes, é que fazem high scores. Mas olha, obrigado por ter estado aqui de presente. Obrigado. Boa sorte.